A maior ambição de José Pedro é assumir o comando do império que seu pai construiu. Se o meu pai já escolheu a Maria Clara para ser a sucessora dele, o que você vai fazer para impedir? Mas o destino se encarregou de dificultar ainda mais os planos desse herdeiro. Eu atropelei um homem. O corpo ficou caído no meio da estrada, morto, morto. Você vai lá e vai entrevistar a viúva do defunto. Quando o rico atropela e mata pobre, é boa notícia. É clique. Dia 21, a nova novela das nove, de Aguinaldo Silva, Império.